Os Desastres de Sofia, por Clarice Lispector. E foi assim que, no grande parque do colégio, lentamente comecei a aprender a ser amada, suportando o sacrifício de não merecer, apenas para suavizar a dor de quem não ama. Sofia é uma menina de nove anos, teimosa, de temperamento, digamos que, forte. Ao se deparar com um novo professor, ela é atraída pela impariciência e pela peculiaridade do desprezo que esse professor possui por ela. Mas peculiar mesmo, o desprezo que ela cultiva por ele. Desprezo esse que ocupa espaço com o amor que a garota diz ser. Sofia o irrita e faz da vida dele um inferno. Anos mais tarde, ao ser avisada da morte do professor, ela lembra de um dia muito marcante. No dia, ela percebeu então que sua rebeldia não valia de nada, que o professor a achava engraçadinha e não a odiava. A menina então perdeu seu chão e o impulso de querer ser odiada não dera certo. Tinha que aprender a ser amada. Você é uma menina muito engraçada. Você é uma doidinha, dissera ele. Era como um amor. Não, eu não era engraçada. Sem nem ao menos saber, eu era muito séria. Não, eu não era doidinha. A realidade era o meu destino e era o que em mim doía nos outros. Calma. Obrigado.